Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos 5x² mais 9x menos 80 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Para responder a essa pergunta, a gente vai começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C. A letrinha A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, A é igual a 5. Aqui está. B corresponde ao coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale 9. Agora, C corresponde ao termo independente de x e, neste caso, ele vale menos 80. É isso que eu vou anotar bem aqui e a gente pode seguir em frente. Nosso próximo passo vai ser determinar o valor do Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Sua fórmula é sempre assim, B² menos 4 vezes A vezes C. B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica neste caso. B aqui vale 9, então eu vou começar escrevendo 9². Em seguida, a gente tem menos 4, que multiplica o valor do A, que neste caso vale 5. E, em seguida, a gente ainda deve multiplicar pelo valor do C, que neste caso é menos 80. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses e vamos em frente. Vamos continuar olhando para esta potência aqui. Aqui nós temos 9². É 9 vezes 9, que, portanto, dá 81. Logo, em seguida, eu tenho menos 4 vezes 5. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo e 4 vezes 5 é 20. Então, eu posso dizer que menos 4 vezes 5 dá menos 20. Em seguida, eu ainda tenho que multiplicar por menos 80. Então, eu vou repetir bem aqui, menos 80. Agora, talvez, você queira fazer 81 menos 20. Não deve. A prioridade é da multiplicação. Este 81, eu vou apenas repetir. Aqui ele está. Agora, eu vou fazer esta multiplicação aqui. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 20 vezes 80 é muito fácil. Como 2 vezes 8 é 16, basta colocar dois zerinhos. Portanto, o resultado é 1.600. Agora, a gente já está quase terminando. Agora, é muito fácil, porque 1.600 mais 81 vai me dar 1.681. E esta parte acabou. A gente agora já sabe que o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 1.681. E o próximo passo é usar, de fato, a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Ela funciona assim. Você coloca um traço grande de fração. Aqui em cima, você começa escrevendo o oposto do valor do B. Uma vez você faz a conta com mais, outra vez você faz a conta com menos. Em seguida, você tem a raiz quadrada do delta. É por isso que você calculou ali primeiro o valor do delta. No denominador, você tem o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. A gente começa observando aqui o oposto do valor do B. O B aqui vale 9. O oposto de 9 é menos 9. Aqui está. Uma vez eu vou fazer a conta com mais, outra vez eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 1681, eu vou te dizer, é 41. Pois 41 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá 1681. No denominador, eu vou escrever o dobro do valor do A. O A vale 5 e o dobro de 5 é 10. Aqui está. Como o delta foi um número positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes para esta equação polinomial do segundo grau. Vamos anotar. Uma delas eu vou chamar de x1 e a outra eu vou chamar de x2. Vamos ver como é que fica neste caso. Uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Acompanhe com cuidado. Menos 9 mais 41. Repetindo, menos 9 mais 41 dá 32. É mesmo, tem que ter muito cuidado, tem que saber lidar com os sinais. Menos 9 mais 41 dá 32. E o denominador vale 10. Agora, vamos utilizar o sinal de menos bem aqui. Menos 9 menos 41. Menos 9 menos 41 dá menos 50. É isso que eu estou escrevendo bem aqui. E o denominador vale 10. Aqui está. Agora que nós já temos as duas soluções em mãos, a gente pode facilmente escrevê-las dentro do conjunto solução. Acompanhe. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. Menos 50 dividido por 10 dá menos 5. Eu estou dizendo para você que menos 50 sobre 10 é igual a menos 5. Beleza, vamos em frente. Essa outra solução eu também vou guardar aqui, mas eu vou guardar na forma simplificada. Perceba que tanto 32 como 10 são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5, eu estou anotando bem aqui. E 32 dividido por 2 é igual a 16. Esse é o nosso numerador. Eu estou dizendo para você que 32 décimos é igual a 16 quintos. Então, acabou. Nós encontramos as soluções para a nossa equação polinomial do segundo grau. O que isso significa? Se você substituir o x aqui e aqui por menos 5, colocando entre parênteses, bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui por 16 quintos. Você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo aqui, cujo valor de fato é zero. Agora, se você substituir o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja menos 5, que não seja 16 quintos, bom, aí a expressão numérica não vai ser zero. É por isso que esses números aqui é que fazem parte do nosso conjunto solução. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver esta outra equação aqui. x² menos 26x mais 169 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho